Música Foi realizada nesta semana a Operação Brasil Integrado no Nordeste. Durante três dias, equipes de segurança pública do governo federal e dos nove estados da região uniram esforços para reprimir o crime organizado e prevenir a violência. No esquema, foram utilizados os centros integrados de comando e controle instalados durante a Copa do Mundo. Na Operação Nordeste, foram montadas cerca de mil barreiras policiais, cumpridas 112 mandados de prisão e 105 mandados de busca e apreensão, que resultaram em mais de 200 quilos de drogas, 107 armas de fogo, 1.400 munições e mais de 5 mil quilos de explosivos apreendidos. A operação também ajudou a reduzir os crimes de homicídios, roubos de carros e roubos a bancos. A ideia, segundo o Ministério da Justiça, é agora levar esse modelo de operação integrada para outras regiões do país e também para a fronteira. De Brasília, Carolina Rocha. Abertura 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 Abertura